E aí pessoas, meu nome é Lia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aventura com Cole e Lia hoje, bora! Gente, a Sônia acabou de perder um... um tuchinho de cabelo Tuchinho de cabelo, ela perdeu Tô chogando nada, misericórdia Eu vou descer com o bambu porque eu não tô nem louca, entendeu? Tem bambu no chão, cuidado pra não tropeçar e cair dentro do coração lá, hein? Tá! Aí nós caí do outro lado, cara, ela... Nós voltando com a roupa toda rasgada, toda estrupiada Ó, tá me mostrando muito, amor de Deus Ah, por aqui, ó Gente, estamos indo agora para uma aventura, né, Nicole? Olha essas aventuras em uma trilha desconhecida que ela não sabe nem o caminho Exatamente, gente E esse bambu é pra casar essas proteger de cobra, abelha, aranha Top! Gente, agora estamos indo... Olha o que a Nicole me deu Calma, Nicole, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, Nicole, espera Meu Deus Ah, tem um aqui, estou com a mente Gente A gente vai entrar nessa bagaça A gente nunca entrou porque a gente tá vindo aqui a primeira vez É onde meu pai... Calma Onde meu pai tá trabalhando E eu vou mostrar pra vocês como é A entrada Sai daí, né, pra eu ver Esse escuro Bambu, bambu Abelha, aranha Cobra Inseto Morte Itiacoisa Pennywise Leva o celular, você vai na frente? Eu? Eu, só dá tudo pra mim Quer que eu grave a trilha, né Vê a câmera E não vai mostrar a nossa... É Mas aí, gente, não vai gravar nós, gente Ah, não, mas eu vou gravar com essa... Eu não quero mais, não Eu vou gravar com essa mão aqui Porque essa aqui é a mão que eu tenho mais força e me protejo Gente, tem... Ai A Sirena Ai Ai, ó, Sirena Já achei um aqui, ó Quase que eu fui de beise aqui, gente Gente, quase que eu fui de beise no bambuzinho aqui, ó Vem, noco, Sirena Tá gravando certo? Não pode, levanta e tá não Tô, vem Sirena Agora nós vai Nós vai Não, nós vai Não, vem, Sirena Cuidado com o bambuzinho Eu já vi que em filme de terror eu ia morrer só fácil Eu ia morrer fácil também Eu ia bater uma porta e morrer Eu tô com medo Tô tocando aqui, ó, pra ver se... Ah, não, não vou tocar não Vai que tem um bicho, né Sirena, ó Eu vou pisar nos cutuquinhos, tá? Aí você não vai Vem logo Eu sou medrosa aqui Senta aqui, tá com medo Eu tô gravando aí, eu vou ser aqui, ó Gente, ó Tá vendo aqui? Lá pra baixo tem um buraco Se você cair aqui e sai rolando Não tem nada Um buraco, você vai morrer Então... Você não tem como passar pro meio desses bagulhinhos É, eu não vou Mas é que você sai quebrando Sirena, aí, pô, onde é mais isso aqui? Não sei, Sirena Ai, Sirena, desce Aqui, ó Ai, não, Deus me livre Vem Vem ali pra nós voltar a correr Você vai ser bom Não, mas... Tu tá ligada, né Ai, que bonito Ai, que bonito, gente Calma Ai, esse aí é degrauzinho, ó Aqui tem dois bambulhos Cuidado, desce devagar Caralho Ih, não quero mais Será que fez barulho? Nicole, pelo amor de Deus Gente, tá vendo aqui, ó Ai, Nicole Eu ando olhando no chão Ai, não dá Não dá pra mostrar Vem aqui É, aqui Ali, ó, tá vendo? É um buraco Deve ser, ó Aqui, se matou Ai, isso aqui é aberto, ó Vem cá Ó, cutuquinho Vem Cutuquinho Tô olhando o terreno, né Não vou entrar aqui, não Calma aí Não, gente, aqui é aberto Ó, aberto Acho que não ia entrar aqui, ó Vem Ó, tem bastante cutuquinho aqui, ó Tá vendo, ó Tô precisando de um monte Nicole, você tem que gravar certo, né Ai Eu falei Eu falei Tua burra Nossa Tem que gravar pra onde, doido? Aqui no meio Ai, senhor amado Ai, deixa eu ter uma Venço Ó, o tanto de formiguinha Que dó Olha, puxou, Nicole Pra ver se não tem isso Suriane, aqui é muito Molho É, vai passar por baixo Aqui, ó Ui Ui Ai, enfiou Na terra Ai, suriane Vai, você doido Eu tô comendo Caralho Vem Abaixa aí Calma, eu tô indo Bom, gente, aqui é muito difícil se perder, tá Não tem como se perder aqui, não É muito perto Dá pra chegar tudo Mas morrer é fácil Por que será que não pode passar pra lá? Eu queria passar pra lá Cadê? Só que você pula, tá Calma aí Mas vai por ali, é isso? Sei lá Só tô seguindo os caminhos que tá aberto Mas por aí não dá pra passar, Nicole Como não? Aqui você dá a volta Mas daí não vai voltar Então não vai pra onde? Tem que deixar aqui Caralho Ai Ai, gente, não tem que pular isso aqui Suriane, eu tô baixa Eu vou cair Me dá o celular Então, agora você vai na frente Brincadeira Não vai na frente não Ai, Nicole Tá me pisando Caralho Tá, a gente pulou a cerca Se isso aqui é de alguém, ela não sabe Mas ela tá entrando Pelo amor de Deus Não matem nós, Nicole Cuidado onde você pisa Você vai andando de qualquer jeito Eu tô olhando bem, relaxa Aqui, ó Vem, vamos Bota o que é de buraco Ah, tá um buraco Não dá pra morrer aqui Tem um bagulho voando ali, ó Não, na verdade Dá pra voar aqui, mãe Dá pra se matar aqui, mãe Tem um bagulho voando ali Eu não sei o que que era O quê? Um bicho ali voando Deixa o coitado, né? Ah, não entra aqui Gente, olha aqui Tô indo, calma aí Tô mostrando pra eles Gente, o buraco aqui, ó Muita aquela vibe de anaconda, tá ligado? É Que não é saindo o suminho dela Né? Que legal, né? Tô, olha a hora que tem Nesses bagulho que tem É um buraco? Se tiver bicho Eu queria ver o macaco Ah, o macacão? O macacolô? Será que ele fica por esse lado? Não sei, gente, a cá Tá gravando você ou tá gravando a tela? Tô gravando eu e você ao mesmo tempo Assim, ó Oi Mostrando onde está ali E agora? Mas vai pra onde? Eu acho que nós desce Tem um bagulho aqui pra descer Tá doida? O que você é? Eu acho que nós desce Aqui, ó Tá repreendido em nome de Jesus, gente Aqui, ó Ó, não tem pra onde ir Caralho, o Juliane tem vários caminhos Ô, Nicole Nicole, pelo amor Olha as aventuras, mais Cuidado, Juliane Que é puta que pariu Nicole, e se for mole? Não, não é mole É só que tem que se apoiar Cuidado com ter bicho, Nicole Vai colocando o bagulho na frente Pra ver se não tem bicho Tá, calma Se tiver bicho, você não passa A verdade é que você é inteligente De se apoiar, passa a gente É, tá doida? Nicole Vem, Juliane Eu tô esperando você ir, né? Imagina o escorregador no meio de você Vai, nós vamos pra lá embaixo Tem um buraco aqui Ai, Jesus Eu não vou Nicole, e se tem bicho? Eu acho que tem bicho E se tem bicho morando dentro? Olha aqui, buraco Calma, calma Ai, não vai Calma que eu tô indo Não, não vai Eu tô com medo Eu não tô com medo Ai, do nada eles escutam um grito lá, né? Ai, a cobra aqui Olha o tamanho de buraco Calma Ai, meu Deus Lenny, só não encomoda o bicho Passa reto Não tá rindo Não sei se ela ainda tá rindo Nossa, a gente vê um bicho aqui E ele começa a sair Um lagarto Não vai Não vai Eu tô correndo Eu tava correndo pra baixo Eu também Eu acho que ele tem que des... Puta que pariu Passa logo, Juliane Passa logo Olha o garuinho Eu também tô Você que falou Que esse é o caminho É muito grande? É grande o buraco É grande pra caralho Meu Deus, gente Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Lenny, vem Segura aqui Gente, o buraco Ai, eu quero ir mais Gente, o que será que mora aí? Ai, meu Deus Caiu uma folha Eu fiquei... Vem longo, Siliane Calma, você tem que descer Pra eu ir já no nível flash Vai se apanhando no coisa, Nicole No bambu Calma, eu tô batendo Gente, a câmera tá virando tudo aqui Socorro Tá, acho que não tem cobra aqui, ó Ai, eu vou passar meio correndo aqui Por causa desse buraco Ai, ai Nicole, cuidado Eu quero ir embora Nicole, eu acho que é a aranha Tá louca? Tem umas teias ali Ah, então vem logo, Siliane Nicole, do céu Se sair uma tarântula dali dentro Eu saio... Nossa, eu desmaio Vem, Siliane Aqui tá úmido Vem logo Nicole, eu tô com medo de sair bicho Debaixo desses vagões Tem coisa aqui, ó Vocês caçaram bicho aqui Onde que era, mãe? Tem outra aqui, Siliane Nicole, eu tô desistindo Tem outra aqui Lá dentro Por aqui, ó Por aqui, ó Não, aqui não Aqui Tá doido? Não vai entrar no... Na onde aí? No buraco? Lá, ó Lá tem... Tem coisa Ó, segura na árvore Tem de aranha Mas segura aqui embaixo Meu Deus Não, se não... Calma Ó Oi, caralho Altas aventuras Cuidado E vai Aqui eu acho que não tem bicho Aqui é sólido, vem Calma, Nicole Eu tô observando o... O terreno, entendeu? Lá também tem buraco Aqui embaixo também tem Ali também tem Acho que essa árvore aqui, ó Fizeram um ninho Embaixo dessa... Nicole, dá um medo Entrar nesses lugares Dessas raízes Eu não tenho tanto medo Porque eu já fiz trilha uma vez Lá no Ipanema Eu não gosto disso Eu acho legal Eu gosto Falta as aventuras Fica aí, Clarice, não É isso que eu ia falar Ai, Fernanda Ah, você passando por aí Não querendo descer Lógico Eu vou por outro caminho Vem Caralho, Fernanda Cuidado aqui Calma, Nicole Calma Pera Agora, pera Ó Você é medo de ser bicha Exatamente Ai, Fernanda Eu não quero ir Tá, acho que aqui não tem É só passar É só passar Depois a gente tem que lembrar o caminho Vai olhando Que é um pequeno buraco Aqui, ó Vem Não deixa eu sozinha Você vai ficar aí atrás Deixa eu sozinha Nicole, eu estou olhando Se você sair um bicho Vai pegar eu Você vai de qualquer jeito, velho Eu não tô De qualquer jeito Eu tô olhando Olha o que eu tô fazendo Eu tô colocando coisa aqui, ó Pra ver se tem bicho Calma Tá Eu vou tirar o meu óculos Porque Tira Senão eu não vou enxergar Tá, vem Vai que vem um bicho Eu não vou enxergar nada Sobe aqui em cima dele Passa por aqui Tá Vem Vai vendo onde você tá pisando, hein Eu tô olhando Tô colocando coisas Mas tem O povo do vídeo vendo Puta, elas são loucas São loucas mesmo Deus me livre Vem Tá arrependido No nome de Jesus, gente São Aqui não tem bicho, eu acho Não parece ser buraco É Ó, se eu coloco Coisa aqui É que eu fiz em cima Desses galhos Não, não dá, não Fiz aqui de volta Segurando esse cipó Taisã Vem me salvando Taisã Ai, socorro, Nicole Você tá mexendo nos negócios Fica caindo Nos bagulho Calma, eu vou tirar meu óculos Da minha cabeça Que vai cair, eu acho Que legal Meu óculos não É seu óculos Meu? Saco meu? Ah, você não tá vendo? Não sei Não vai passar aqui Não sei Não tem como passar Ah, tem, tem Tem uma caminha Queria camurada Passa por cima Me espera que você já tá na minha frente Porque eu tenho que gravar Entendeu? Eu sou o cameraman Ao mesmo tempo Tenho que me cuidar Pra mim não cair de cabeça Pronto, você passou? Por baixo Não dá pra fazer por cima Se você puder pegar aqui Tá difícil Ai Já vi que eu ia ser a primeira a morrer Porque eu só vou Gente, eu já não tenho mais medo Eu passei por aqui No buraco Que louca Mas tem que você baixe, Nicole Eu sou muito alta Vou pular isso aqui Ai, Jesus amado Vai cair Vai cair, é louca Vai cair, Suliane Não suja o meu carro Ai, caralho Eu falei Ai, Suliane Calma, você sabia que você ia sujar Aqui Ó, aqui tá molhado Lama Suliane, é lama Olha aqui Calma aí Que nojo Ai, sou muito nojenta, gente Que nojo Olha, olha Nicole, sabe que isso aqui é bem fácil de ter bicho aí dentro, né E tem umas aranhas Ai, não dá não Ai, meu Deus do céu Calma, eu vou te ajudar Calma, eu tô chegando Não, faz o seguinte Segura em mim e você sobe Puta que pariu, Suliane É liso pra caralho Ah, então não Calma Nicole, mas como que a gente vai fazer Mas só Puta que pariu, Suliane Uma caverna Tá doida Que legal Nicole, não Eu não quero mais Calma, se segura aqui Aqui, Suliane Não, inteligente Meu Deus, Nicole Eu tô com medo, real Gente, altas aventuras Eu sou muito Puxa que pariu O cogune passa aqui Ah, tá sólido Você vai andar aqui Pula aqui Tá tudo mole Que nojo Ai, meu tênis Nicole, cuidado Cai na água Tá louco, é que nojo Se eu cair na água Mata, gente Nicole, como que você fez Isso aqui? Suliane, tem um saco aqui Ai, Jesus Ai, meu Deus Suliane, tem um saco aqui Suliane, eu não vou pisar isso aqui não Ai, não pisa não Ai Gente, vamos pra me segurar aqui Nicole, eu não tô sabendo nem como que eu vou passar aqui Olha onde você tá já Tá me deixando pra trás Vem Eu tô tentando ir, Nicole Calma, eu vou voltar Eu tô tentando Ai, meu tênis tá afundando Vou ter que lavar depois É, o meu também, mas já tá O caco já Calma Como ele cair aqui Vai ir pra me segurar Eu tô mais segura do que você É porque pra mim passar com uma mão só é difícil Nicole Não sobe, Nicole Você vai cair Deixa que eu vou Deixa que eu vou Eu ia cair na água Que nojo Nossa, tem alguma coisa na minha testa Nossa, elas estão com nojo de pisar na água Enquanto deve ter quinhentos Quero que o bicho Onde elas estão passando Olha, grudou Não sei, gruda Nicole, deve ter bicho nesses buracos Não, olha aqui Olha o saco Nicole Segura esse bambu que tá apoiado aqui É que é só Nicole, cuidado, pelo amor de Deus Então aqui dá pra você pisar Ou vai assim Não, o que é isso? É uma pedra, eu acho Tá em cima de uma pedra Nicole, não fica enfiando seu bambu na água Vai que sai um bicho Não, Nicole, não mexe Não mexe Não mexe Por onde que nós vai ir? Tem umas pedras aqui, ó Que caverna que você falou? Você tá doida? Ali ó Tá doida? Não, não vai entrar naquela porra Aquilo ali não é uma caverna Eu vou ter que ir É uma caverna mesmo Vem Puta que pariu Gente, no buraco? Vem Tô animada agora Gente, olha aqui o jeito que eu tô indo, Nicole Dá aí pra mim Olha Dá aí pra mim Dá aí pra mim Não, sério Nicole, cuidado com o meu celular Ó, meu celular tá aqui Você tá ligada Vem E agora? Pronto, você vai pra lá? É, você segura nesse cipó aqui, ó Nesse cipó E como que eu vou segurar nesse cipó? Aqui, ó Segura nesse cipó que eu tô apontando aqui, gente Segura nele Coloca o seu cipó aqui Não, eu vou colocar aqui Isso Agora segura no cipó Ele não vai cair, não Isso Agora você vai pisar aqui E depois nessa pedra Porque não pisa nesse saco Eu tô com medo que tem dentro desse saco Aonde que eu vou pisar? Na pedra Pisa aqui, ó Aqui, ó Aqui é sólido Isso, embaixo é sólido É Vem Ai, socorro Eu não vou gravar eu Não vou gravar meu rosto Porque, né Não pisa nessa pedra Porque não é pedra É lama Isso aqui é sólido, gente Tá, isso aqui é sólido Vamos lá Ui Pisa nas pedras, ó Tá vendo? Não, não tá pisando? Nas pedras Tá, isso aqui é lama Tem como você gravar alguma coisa certa aí Que tá gravando nada Vem Não vai subir lá em cima, gente Quer ver? Eu vou gravar Vou tentar mostrar aqui pra vocês Lá Aqui, tá vendo? Não vai subir aqui Ah Aí, ó Pisa aí É, aí Isso aqui? É, aí, mano Siga, relaxa É pra essa Simone Mas é sólido Aí você vai fazendo essas pedras aqui atrás, ó Aqui, né Aqui, tá vendo? Essas pedras Aí você vai pisar aqui Ai, aqui é pedra Dá pra subir Ai Só não escorrega Ah, não é uma caverna Ai, que paia Não é uma caverna É só um buraco Aí se sair umas cobras aí Siga, como vai subir aqui Não vai escorregar? Ah, Fih Agora não vai ter que subir? Calma aí Deixa eu segurar o celular Da atenção na minha frente Mas pra onde que vai isso aqui? Não sei Não sei Ele já tá indo Você não falou O que é explorar? Então? Você achou que isso aqui ia segurar? Não Achei que eu ia tirar do meu caminho Passa, eu passei por ele Vai Calma Não dá Vai Não, deixa que eu vou Calma Ele tá grudado na terra É, porque senão você não vai conseguir subir Toma cuidado Vai mais pelo canto Porque aí tá mais liso Puta Nicole, eu falei Vai mais Coloca o bagulho Nicole, onde você se sente Que ele não vai escorregar o bambu Pra você se apanhar nele Não, o bambu não vai escorregar O meu tênis vai escorregar O meu ainda é pior que o seu Porque o meu é liso embaixo O seu ainda dá uma prendida É Eu vou escorregar aqui Tira as coisas Deixa eu tentar ir na frente Calma Aí eu te dou a mão e você sobe Ui Não, Nicole Deixa eu ir na frente Calma Calma, tô conseguindo Nicole, se você cair A culpa é minha Oi Tá Tem que conseguir Calma Gente, olha de onde nós veio Olha ali Dá uma seguradinha nas coisas Calma aí Nossa Gente, vocês estão entendendo Que nós viemos por ali? Tô com medo de me apoiar E eu cair Olha isso Agora a gente tá aqui, ó Nessa Subida aqui, ó Que a gente tem que subir lá pra cima Calma Calma, tô chegando Nicole Não, Nicole Porra, Nicole Tá doida, velho Mas que merda é essa? Que nojo Dá aí Se eu puder subir Porque aqui você não vai conseguir subir Sem segurar nas pedras aqui em volta Pissa, pissa aí Tem um buraco aí, ó De aranha Cadê? Calma Ó, você passa por baixo Nicole, o que você tá gravando? Eu tava gravando você Mas aí eu fui gravar Puta que pariu, Sirene Volta E agora? Nós não vai ter como passar, né? Não Não acredito Que nós te matou Quando eu vim aqui Falando que eu tinha que passar Sirene, tem outro saco aqui Sirene Esse aqui é mole? Não gostei Vamos subir aqui, ó Como? Como? Calma Vamos ir até onde dá pra ir Aqui, ó Aqui é sólido Aí você pisa aqui O que que eu tô gravando? Eu não sei Tô Eu não sei gravar Não sirva essa câmera nem Ó, você coloca aqui Segura no bambu Meu Deus do céu, Nicole Você sabe que eles vão ficar bravos Nós aqui, né? Uhum Lá tem uma saída, se ele não Vem Eles pensam, cadê elas? Tem isso? Nossa, aqui é assim Fudeu Coloca aqui Segura em qualquer bambuzinho Sobe aqui Aí você pula aqui, ó Ai, caralho, é mole Nicole Você veio no meu pé Nicole Fudeu o seu tênis Nicole, você achou que você ia pular aí? Não ia dar em nada Eu falei que era duro Nós tínhamos que fazer, sabe o que? Nós foi burra Nós devíamos ter ido pegar Desses bambus Essas coisas Que daí nós jogavam E pisavam em cima Mas não tem como quebrar Calma aí Deixa eu chegar perto Tem uns bambuzinhos aqui, ó Ai, cara Sueli Ai, meu Deus O que foi? Você afundou Olha aqui Tá fazendo bolha ali, Nicole E se tem bicho embaixo desse negócio? Eu não quero mais Eu vou embora Nicole, eu tô ficando nervosa Para Para Fazendo um bagulho Para Para, Nicole Calma Calma, pera Calma Calma Calma, pelo amor de Deus Eu vou cair ali Calma Calma, coloca o seu bagulho Não, calma 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 Calma, para Respira Calma, respira Respira Calma Calma Calma, calma Calma, calma E você gravou no meu desespero Calma, calma Eu tô tentando chegar perto de você Você tem que ficar calma Senão Você me pode Vai Eu não tem que subir por aqui Pelo meio desses bambus Eu vou dançar mais Olha meu fisco Calma, meu zine Calma, calma Você é besta Você não desesperou Quanto bom que você é bicho Eu tenho pavor de bicho Eu falei que estava fazendo borbulha Calma, Nicole Calma, calma Calma, deixa eu respirar primeiro Olha que eu tô Agora eu fiquei nervosa Não, Nicole Não vai disso Porque se ele tiver aí Ele vai sair Deixa ele aí morro Deixa ele dormindo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nicole, se eles estiverem escutando você chorando Eles vão ficar preocupando Gente Calma, segura o meu Calma, segura o meu Calma, segura o meu Aqui rapidinho Calma Calma Calma, deixa eu respirar Calma, que eu tô tão tão mal Segura aí Um segundo Um segundo que eu tô respirando Calma, gente Eu vou parar Ela me desesperou Ela me desesperou Não, eu vim salvar ela ainda Ai Ai, sonhei Tô conseguindo nem parar o vídeo Calma Vem logo Não segura esse bambu Tá solto Louca Ai, meu Deus Esse aí também não Segura no outro do lado Gente, tem um buraco aqui Eu tô com medo do que tem dentro Gente, aqui é cercado Como que não vai sair aqui? Se o Felipe ainda escutasse nós Ele podia vir e falar Vem por aqui Mas e agora? Ele vai matar nós Eu vou jurar Eu passei aqui, ó Nesse buraco aí Coloca o pé aí Isso E vem Depois vai pisar aqui E depois pisar aqui em cima Aqui, ó Ele tá bom, né? Ai Olha o buraco aí Ai Eu não vou mais entrar aqui Mas vai ter que tentar subir É Calma, calma Ai, meu Deus Ai, caralho Você não tem nada sem bambu Pra ver o quê? É, vale a ideia Ai, que susto Ai, gente, tem um caminho aqui Vem Não, não deve Vai pro onde? Vai pro onde? Não dá pra não passar aqui Vem por 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 aqui Não vai chorar Vem por aqui Eu sei agora como nós Sai daqui Felipe Aqui, nós vamos passar por aí Como nós agora vir? Ai, calma Que eu tô sem Tá doido, Felipe Nós quase morreu Nós quase afundou na terra Felipe, nós quase morreu Minha terra é morrida Nós vai ter que passar por aqui Nós está na casa do vizinho Eu falei, Nicole Que nós está vendo o vizinho Eu invadiu a casa que eu vi Gente, gente Ele saiu, mano Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Fica quieta Ai, Nicole Socorro, Deus Gente, a gente está na casa do vizinho Olha isso A gente já está no vizinho Ele vai matar a noite Mano Felipe, por onde nós vai sair? Tem Tem Nós vai ter que passar pelo meio da cerca Eu não vou ter que voltar Não, eu não vou voltar, não Nós passou por um buraco, Felipe Puta que pariu Vem isso num buraco Um buraco Tem como nós passar por aí? Mas nós veio por lá É que aí a parte do vizinho já Cerca de vídeo Puta que pariu Acho que essa cerca dá pra passar, sua Dá pra passar, vai por baixo Pera, pera Não faz, pobre Calma, eu vou levantar e você passa Calma aí Não dá Vai Abaixa Abaixa Isso, 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 isso Foi Foi Só continuar Não sei onde eu vou me segurar Vem Como que eu vou passar? Vem Oi Mas tem outra cerca atrás de você que você não vai conseguir passar Outra cerca? Aqui? Mas se nós subir por ali, não dá? Não vai subir Se nós subir por aqui Aqui tem uma trilha Ah, então vai Vem Vem Segura Eu tô segurando, relaxa Pode passar Isso Ai, minha blusa, minha blusa Aí, pode passar, pode passar Aí, vai Cuidado Vai, pode ir Pode soltar? Segura aí Tá, calma Ai Calma que eu não vou me segurar Puta, que pariu O que ela foi vendedora fazer com a paminha, sabia? Foi com a paminha É, que é bem que você sabe Tem meu pai olhando ali Ai 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 Calma Eu tô suando Eu tô suando Mas aí dá pra pular Mas aí dá pra pular É, só aí dá pra pular É, calma aí Ai Não vem não, pai Senão você vai Olha aqui o buraco Que nós veio Calma Ah Eu vou só gravar Vou gravar Gente, nós veio por esse buraco Aí, Dani, pode Aí, ó Vem por aqui, ó Aqui é o mais baixo Senão você vai te descer Aqui tem um barrancão Tá Vem, cuidado Pula Consegue pular? Hum 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 Meu Deus do céu Pai Ó, Felipe, para aqui Vou te mostrar Nós entramos na trilha Socorro, Deus Tem caminho que ia dar pra fora Aqui, entendeu? Porque o outro desceu Falei, vamos descer Né? Falei, porque tinha um caminho pra descer Então, falei, vamos descer Mas você saiu naquele buracão, ó Nós saiu lá, mas foi lá Eu pulei Lama, lama Mas lá no meio Qual aconteceu com o meu tênis? Sabe o que eu fiz? Nós tavam subindo em cima Das arengas, tavam em cima Então, nós apoiava o bambu de um lado Subia do outro Entendeu? Aí, eu vou fazer isso Isso aqui lá no lado Eu pensei que era sólido O Felipe era lama Eu pulei Felipe, eu ensinaram que ela pulou O pé dela afundou Eu falei, puta que pariu, meu Deus Eu não tinha como sair, Felipe Eu do lado, eu tinha uma poça Sabe, uma poça de água Tava saindo bolha O Felipe falou, tem bicho Algumas vezes esperar Eu vou fazer esperar Porque eu tava do lado do bicho Felipe, você não escutou nem gritando pra você? Eu escutei os gritos lá Eu falei, vamos lá resgatar Eu falei, não, deixa lá mais uns 10 minutos Porra, Felipe Nós tavam morrendo no meio do buraco Eu tava com medo Eu tava com medo Gente, conseguimos sair, né? Agora vamos pros relatos de quase-morte A gente tá rindo agora Mas lá dentro eu tava desesperada Eu não ia dar o meu grito Mas afinal eu vou ficar brava Não, gente E o pior era ela desesperada Eu tentando falar Nicole, calma, Nicole Eu ia morrer, meu coração ganhou Vem A gente passou Lá pra casa do vizinho, cara Eu voltou Eu falei pra ela não passar Mas eu não ia fazer mais nada ali Porque nós só ia chegar até ali e voltar E outra Se nós entrasse por lá Nós ia também voltar a casa Lá, ó Naquela parte E a gente ia fazer o que Na casa da pessoa? Gente, mas lá por baixo foi Vocês viram aí, né? A loucura que foi A gente desceu pelo meio A gente não tinha pra onde ir por cima A gente foi pelo meio do buraco A gente passou por meio de um buraco Subimos um bagulho lá A Nicole quase morreu atolada na areia Depois disso, gente Aí não teve mais o que fazer Você viu que a gente teve que parar um pouco Porque não dava A gente não tinha como ir A gente tava travado lá Não tinha como gravar A gente tinha que segurar nos bambus Pra subir A gente passou pelo meio Daquele monte de bambu ali A gente tava lá, gente Na casa do vizinho Lá na casa do vizinho Do outro lado Meu irmão chegou lá no meio Lá falando tipo Cadê as desgatas? E o pior é que ele não foi salvar nós Ele falou pra nós aqui Agora que ele ouviu Não foi salvar nós Porque ele queria deixar nós lá Se nós morres Era culpa nele É, se nós morres Ele ia ficar com consciência pesada Porque ele escutou nós gritando Gente Culpa em a Nicole Porque foi ela que inventou Ela falou assim Vamos, é uma aventura Misteriosa Não sei o que Falei, vamos Aí, ó Quase morremos E não foi nem de bicho Foi de... O coração Desesperou, assim O coração quase que parou Não achei que ia dar, hein Não, gente A gente já chegou aqui Já arrancou a blusa Porque, né Suou, hein E suou Não foi nem de calor Foi de desespero Nem suei de calor Tava desesperada Já tiramos os tênis Porque meu pé tava cozinhando Dentro daquele tênis Olha o pé da Nicole Tá branquela É porque Eu não tomo só o índio Cê é louco Foi, foi louco Foi louco, cê é louco Nunca mais Nunca mais mesmo Nossa, tem lá outra filha Dá pra nós entrar lá Não vai tomar Não vai ser Depois tem cerca É, ali dá pra nós olhar Aí nós aqui já planejando Outra morte, né Uma não deu certo Vamos pra outra Dá pra eu subir Aqui barranco, né Vai sair na casa do vizinho Não ia ficar brava Era aquilo do cara E o que que adianta? Depois nós ia subir na árvore Se tivesse um boi Atacava nós lá Eles iam ficar vendo aqui Nós lá correndo do boi Não, não Olha isso aqui em cima Ó, a pessoa tá Ó, corre Não, sobe 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 na árvore Não, gente O pior foi que Ó, o pássaro Ele avisou nós Cê viu, né Como os bichos é Na hora que nós tava entrando O pássaro já Vá, nós levou uma sossega correndo Se nós tivessem Não tivessem entrado mais Nós não ia ter passado por isso Né O pássaro avisou nós Foi uma família Nós foi Ele gritou falando Não vai Não vai Bicha burra E nós foi Desculpa, pássaro Nós não te ouviu Mas é isso, gente Para mais aventuras Com o Colli e Lia Deixe seu like Ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Se inscreve no canal E é isso É Vamos comer uma amendoim Aqui agora E recuperar o fôlego Porque ainda tô Passando mal É nóis Até a próxima aventura Beijo